Pessoal, vou apresentar umas pedras aqui maravilhosas para vocês Porque representando aqui, já deu uma representação para vocês sobre essas pedras Mas vou explicar melhor Pessoal, essas pedras aqui não foram encontradas em Santa Luzia Mas num lugar próximo Isso aqui, um amigo que me deu Essas duas ametistas Certo, pessoal? Pessoal, vocês novos que estão entrando Não se esqueçam de fazer suas inscrições E vocês que quiserem me ajudar aí Compartilhem com os amigos aí Estou precisando de chegar com nada 500 likes aí Por vídeo aí Então aí compartilhem aí Façam seus comentários para mim saber os amigos que estão me ajudando Certo, pessoal? Pessoal, aqui tem uma bela de uma forma de água marinha Crisobelito Topazio Então vou apresentar para vocês Olha pessoal, olha que lindo aqui, olha Isso aqui, olha Isso aqui é uma forma para água marinha Onde foi se encontrado Essa pedra aqui O pessoal aí foi atrás de um cristal, né? Porque sempre aqui o pessoal é aquele cristal pequeno Quando vê quase na flor da terra Esse aqui já foi encontrado na faixa de um metro de profundidade Encontraram Esse local Inclusive Eu sei até o lugar onde é Certo? Então, em Santa Luzia é muito rico Então, pessoal Quando vocês Vêem Vê Umas amostras dessas Realmente Vocês sabem O que O que tem Nessa área Tá vendo? É quase Imitando Tipo uma caneta Essa pedra aqui, né? Ó Olha No caso Eu tenho de Namorar com ela Para poder Apresentar A pedra Melhor Para vocês Certo? Vou botar mais próximo assim Não sei se está ajudando vocês aí Mas é Tem que fazer isso, né? Para vocês Analisar O que Eu estou apresentando Essa outra aqui Já é mais acorada Para vocês verem Que é tudo no mesmo local Que aqui em Santa Luzia Água marinha Não está Não Não está tão profunda Esse material Que foi encontrado Mais de um metro De profundidade Só que a pessoa Que trabalhou Lá Atrás de uns Cristal Aí Ele não Entende Sobre minério No que Ele estava Procurando Porque uma pedra Dessa aqui Ele estava perto Da água marinha Aí Só que ele Não Profundou, né? Porque se ele Profundasse Mas Ele ia se Embaraçar Com a água marinha Uma pedra Preciosa, né? Que ela tem Um grande valor Certo, pessoal? Então Isso aí Eu estou apresentando Para vocês Aí, ó E vocês aí Não se esqueçam Aí do like Aí, ó Estou precisando Bater essa meta Aí com nada De 500 likes Aí, viu? Também ajuda aí Que E faça Seus comentários Para mim saber Aí As vossas excelências Que estão me ajudando Aí Certo, pessoal? E não se esqueçam Seis novos Fazer suas inscrições Preciso muito De vocês Ó, pessoal Olha só O material Passou uma moto Aí, mas é assim mesmo E o pessoal Aqui A casa aqui Tem na rua Aí Sempre faz Suzoadinha aí Aí você não vai empatar Nós Trabalhar De fazer esse vídeo Aí, ó Olha esse material Aqui, ó Esse material Tudo no mesmo local, ó Tudo forma Para água marinha, ó Nessa parte aqui Eu já entendo Viu, pessoal? Estou aprendendo um pouco Com vocês Vocês Que estão Me ajudando Sempre Pesquisar Sobre esse material De Das águas marinhas Olha só Olha só O formato Dessa pedra, ó Tá vendo? Não sei se você Está dando para ver O verde, né? O que é legal O freste não Que eu acho Talvez o freste Até ajuda A atrapalhar, né? E vem Mas eu estou aqui, ó Olha como é o formato Dela, ó Todas, ó Todas No formato Da água marinha E aí Eu tenho certeza Que vocês Sabem O que eu estou Apresentando Viu? Então esse rapaz Estava próximo Ali De pegar A água marinha E não insistiu No trabalho Profundando Então deixou A riqueza Lá Debaixo Do solo, né? Porque o Em Santa Luzia Tem uns curiosos Ele acha assim Vai cavando, cavando Mas na verdade O pessoal tem medo De Profundar Abrir uma Cata profunda E ser Enterrado Lá dentro Certo, pessoal? Eu mesmo Nesse caso Eu mesmo Eu tenho medo Eu represento O que eu vejo Lá na No No solo Na flor da terra Eu pego Para poder Apresentar os vídeos Para vocês Mas não sou Garimpeiro Mas olha Esse material Bota bem próximo Aqui Para vocês Verem Não sei se ajuda Né? Tem uns vídeos Que eu botei próximo Aí foi atrapalhar Né? Ficou mais A pessoa Não vendo Direito O material Então aí Eu tenho De rodar ela Para vocês Devagarzinho Para vocês Dar Uma analisada Sobre O material Está vendo? Se não é Forma Água marinha Tem um pessoal Que me disseram Que Santa Luzia Não tem água marinha Vou falar uma coisa Pessoal O Brasil O Brasil inteiro É chapado De minério Perteceu A Bahia A Bahia Vários lugares Tem minério Então pessoal Às vezes É alguém Que já sabe Que existe Aí fica aquela Enganança Que é só Para ele Agora Vou apresentar Aqui para vocês Aqui Um Crisobelito Um Crisobelito Pequenininho Mas é um Crisobelito Isso aqui pessoal É um Crisobelito A pessoa Pode analisar Que é um Crisobelito No próximo vídeo Vou fazer um vídeo Aí de Umas Safira Umas pequenas Safira Pequena Para vocês Não Não perca No próximo vídeo Vou apresentar Umas pequenas Safira Para vocês Vocês que vem Aí Acompanhando Agora Aqui é um Crisobelito Essa pedinha Pequenininha Certo pessoal Então Esse aqui É um Crisobelito Esse aqui Eu cheguei a pensar Que era um Crisobelito Mas ela Não é Eu esqueci O nome dela Ela é um Cristal Amarelo Todo amarelinho Bonita Essa pedra Mas vocês Agora que vai me dizer O nome dessa pedra Sabia o nome dela Esqueci Não sei se ela faz parte Do mesmo Do Crisobelito Né Essa pedra aqui Mas é da tua Eu só sei dizer Uma coisa O Cristal Ava Marinha É tudo Da mesma Família E vou apresentar Também Para vocês Para vocês aí Que ela está Para esmeralda Pode analisar direito Cheguei até a pensar Que era uma forma Para água marinha Mas não é Não pessoal Essa forma aqui É para esmeralda A esmeralda Aí também É um preço Até bom Então é isso Que eu venho fazendo Representando A mostra do solo Daqui de Santa Ouzia O que eu vou Achando Vou pegando E levando Para vocês Essa aqui É uma forma Para esmeralda Mostrando aqui Para vocês Assim Para ver Que eu quebrei Uma pontinha Aqui Está vendo E aí É um verde Está vendo Não sei Se está dando Para vocês Verem Se aí Está representando Pode estar Apresentando Para vocês Um preto Mas eu acredito Tomara que saia O verdinho Uma hora Eu vou quebrar Eu vou fazer Um vídeo Quebrando Essa pedra Aqui Pode ser Que ela tenha Valor Mas já estou Pensando De quebrar Ela Aqui Porque eu Não tenho Uma máquina Para cortar Ela Lapidar Então É marreta E nela Se bater Uma marreta Aqui Ela vai Se apresentar Melhor Então Aí vocês Vão Analisar Também Essa pedra Aqui Porque se eu Quebrar Vocês vão Ver Que é Forma Para esmeralda Essa aqui E tem Essa outra Pedinha Aqui Não sei Que ser Da mesma Família Da Ali Vou ter Uma olhada Um pouco Aqui Para poder Vocês Dar Uma analisada Melhor Eu tenho Essa outra Aqui Também Outro Tipo De um Material Essa aqui Já não sei É que Eu E aqui Eu repito Isso aqui É o chamado Crisobelito Aí eu vou Molhar Rapidinho Aqui Aguardo Que eu estou chegando Deu uma olhada Para Apresentar melhor Para vocês Essa aqui Essa pedra Aqui A prefeitura Jogando aterro Aí na rua Encontrei Essa pedra Aqui Não sei Do local Que eu não fui Perguntar A eles Da onde Estava pegando O material Então Ela foi encontrada Na rua No meio Do material Que veio Jogando Aí na cidade Essa aqui É uma pedra Até Maravilhosa Também Então Pessoal Vou botar Aqui Ver se Se ver Vocês Dão uma analisada Não sei se está Sai um pouco Aqui Para poder Ver Pegar Mais A resta Não Não sei se está Dando para ver Vocês Ela Azul Ela é uma pedra Azul Ela pode Apresentar Para vocês Preto Mas Ela é azul Então Pessoal E vou Apresentar Para vocês Uma topaz Fazer Que nem No caso Aqui Vou Essa topaz Aqui Vou dar Uma molhada Também Aguarde Que eu estou Chegando Só é Rapidinho Tenha paciência Que eu estou Chegando Que eu E as vezes A gente Aí molhando Podia estar Com uma vazia De água Aqui Para apresentar Para vocês Tem essa pedra Aqui Isso aqui É uma topaz Uma topaz Dessa Aqui Colocando Numa temperatura Ela chega A mudar De cor Mas Aí Repito Não sei Também Qual Tanto Grau Parece que 240 Graus Mas Aí Nunca Nem pesquisei Na internet Para Contra Lá Dizem Até No microondra A pessoa Colocar Uma pedra Dessa E transforma Ela em outra Cor Então pessoal Bota mais Próximo Assim Para poder Vocês No like Taca o dedinho Aí No like Aí Vocês Novos Que estão Entrando Façam Suas Inscreções Liga O sininho Para receber As notificações Preciso Muito De vocês Para poder Nosso trabalho Continuar E material Sobre A água Marinha Aqui Está Embolando Peguei Bastante Tudo Aqui É Material Essa Outra Aqui É Tipo Uma Topada Mas Ela É Mais Entupida Pode Olhar Não Sei Se É Por Caso Da Sujeira Mas Ela É Uma Topada Ela Tem Bastante Peso Não Sei Se Depois Que Passar A Máquina Que Limpar Essa Sujeira Que Está Nela Caso Que Colocar A Lâmpada Aqui Uma Lanterna Ou Do Célular De Outra Ela Vaza Viu Mas Essa Pedra Aqui Ela É Uma Topada E Aí Eu Estou Aprendendo Um Pouco Lé Pessoal Vocês Sempre Me Ensinando E Sempre Há Mais Alguém Que Vem Me Dando Frecações Ó Outra Aqui Ó Essa Topada Aqui Essa Topada Aqui Industrial Aqui Essa Topada Aqui Já É Boa Ela Já É Um Parente Aqui Topada É Parente Do Cristal Né Você Vê Que O Material Desse Aqui Ó Já É Excelente Pedra Essa Aqui Tá Entendo Pessoal Ó Apresentar Mais Longe E Apresentar Aqui Ó Vai Olhando Ó O Tipo A Maneira Dessa Pedra Aqui Ó Tá Vendo Vocês Que Vem Me Acompanhando O Meu Trabalho Tô Fazendo O Máximo Para Levar Os Vídeo Melhor Para Vocês Tem Um Amigo Meu Que Tá Mandando Uma Uma Câmara De Pra Mim Fazer Um Vídeo Melhor Né Que Aí E Diz Que Depois Eu tiro Do O Cartão De Memória Eu via Pro Brutum Pro Celular E Do Celular Envio Pra Vocês Isso Aí Agradeço Muito O Meu Amigo Ele Mora Em São Paulo E Tá Trazendo Esse Mandando Esse Presente Pra Mim Diz Ele Tá Enviando Hoje Hoje É Sexta Feira Ele Diz Que Ia Colocar No Correio Pra Poder Chegar Até Aqui Minha Casa Muito Obrigado Pessoa E Aí No Próximo Vídeo Que Chegar Essa Câmara Eu Vou Até Representar E Perguntar Ele Se Eu Posso Falar O Nome Dele Certo Porque Às Vezes A Pessoa Tem De Pedir Permissão Pra A Pessoa Pra Fazer Um Trabalho Desse Chega Aí A Pessoa É Presentar Falar O Nome Da Pessoa E Dizer Onde Mora Porque Também Pelo Só O Nome Tem Vários Né Caso Ele Aceitar Eu Falo O Nome Dele Com Sobre Nome Né Mas Pra Isso Eu Tendo Falar O Nome Do Pedir O Companheiro Se Eu Posso Falar O Nome Agora Tem Um Amigo Aí Né Que Sempre Tá Junto Aí Pastor Edete É É Pedra Preciosa Pastor Edete É Isso Aí Pastor Pedra Preciosa Edete Um Abraço Meu Querido Pra Você Jesus Te Ama A Nós Todos Também E Todos Meus Sirigores Jesus Ama Vocês E Tem Essa Pedrinha Aqui O Pessoal Ela É Assim Quadradinha Aqui Mas Quando Quebra Quebra Dentro Tá Vendo Ela Tem Esse Material Tipo Uma Prada Dentro A Turma Que Chama Pedra Com Ouro Esquimói Ela E Contém Ouro Dentro Né Vocês Aí Que Vem Aí Tá Colado Junto Do Meu Trabalho Um Abraço Pra Vocês Todos Que Deus Abençoe E Não Se Esqueça Se Está Tão Entitido No Vídeo Que Tá Esquecendo Aí Do Like Tá Com O Dedinho Aí No Like Aí E Vocês Estão Assistindo Vocês Novos Aí Também Tá Esquecendo Olhando Tantas As Pedras Aí Tá Esquecendo Fazer Inscrições Faz Suas Inscrições Aí Me Ajuda Aí Um Abraço Que Deus Abençoe Fui Pera Material Pra Vocês Aqui Bora Representar Assim Agora Certo Apresentar Aqui Esse Material Maravilhoso Que Eu Estou Levando Pra Vocês Que Aqui Aí Vocês Pode Ser Que Lá Vocês Não Viu Direito Representando E Aí Eu Já Faço Assim Entendeu E Aí Vocês Vão Entender Melhor Sobre Esse Material Certo Vou Mostrar Aquela Pedinha Azul E Às Vezes Aqui Vai Representar Melhor Esse Material Certo Sair Da Frente Pra Poder Pegar Mais Aqui A Topaz Vou Pegar Aqui Mostra Aqui Ó Mostrar Pra Vocês Que É Uma Topaz Certo Pessoal Aí Você Vê Que Ela É Vazada Essa Aí Essa Topaz É Maravilhosa A Outra Que Eu Fale Entupida É Essa Aqui E Aí Agora Vem A Outra Aqui Ó Ó Que Maravilha Topaz Aqui Ó Essa Aqui Ó Aí Eu Vou Apresentar Aqui Porque De No Aqui Esse Material Que Eu Já I Embora Sobre Do Vídeo Mas Eu Tendo Apresentar Pra Vocês Que Vai Que Na Hora Que Eu Estava Apresentando De Frente Ela Não Estava Apresentando E E a Outra Que Eu Fale Essa Aqui Ó Realmente Tá Apresentando Preta Talvez Eu Tinha Que Ter Uma Luz Vou Arranjar Uma Luz Pra Colocar Fazer Um Terno Nessa Pedra Aqui Que É Onde Que Eu Falei Que Dá Esmeralda Essa Aqui É Ela É Um V Escuro Mas Mas Tá Apresentando Um Preto Pra Vocês Aí Né Ela Então Pessoal Pega Aqui Pra Vocês Dar Uma Analisada Porque Tem De Representar Os Materiais O Máximo Melhor Pra Vocês Aí Pra Vocês Analisar Que Aqui É Pra Água Marinha Formato Até De Uma Caneta Né E Aí Aqui Vou Apresentar Mais Outro Aqui Que Apresentou Estou Representando Aqui Rapidinho Todas Essa É Mais Rápido Pra Poder Vocês Analisar Direito Que Às Vezes Eu Passei Lá Não Apresentou Logo No Comento Do Vídeo Que Eu Também Quise Apresentar Pra Vocês Pra Vocês Analisar O Material E Também Se Apresentar Pra Vocês Pra Vocês Me Conhecer Melhor Que Às Vezes Eu Tava Só Postando Vídeo E Não Tava Se Apresentando Né Então Aí Eu Tento Se Apresentar Pra Vocês Aí Pra Vocês Aí Me Conhecer Melhor Ó Que Pode Olhar Que Sempre A Maioria Dos Meus Vídeo Não Tava Se Apresentando Viu Pessoal Aí Ó Formado Pra Água Marinha E Quem Sabe Que Talvez Aí Já Que Essa Parte Aqui Não Desse Cristal Que Já Não É Se Tem Água Marinha Branca Quem Sabe Se Já Não É Água Marinha Que Tá Minha Mão Essa Aqui Ó Porque Eu Diz Que Tem Água Marinha Branca Que Ela Dá Até Junto Com A Outra Olha Essa Topaz Aqui Maravilhosa Né Essa Topaz Aqui Muito Da Excelente Né Ó Lá Chega Vem Meu Dedo Ó Ó Essa Topaz Aqui Também Muito Da Excelente E Apresentar Aqui O Que Eu Falei O Cris Obelito Que Pequenininho Apresento Aqui Na Minha Palma Da Mão Pra Você Sinalizar Que Também É O Cris Obelito Esse Aqui E Aqui Eu Já Vou Botar Na Minha Palma Da Mão Essa Azul Aqui Pra Você Sinalizar Direito Essa Pedra Azul Aqui Ó Mostrar Que O Negócio Não Tem Negócio De Brincadeira O Negócio É Cero Eu Represento O Material Aqui Que Pra Vocês Dá Umas Pesquisadas E Às Vezes A gente Chega Aqui Passa Nigeira Aqui E Não Vai Explicando Fala Seu Rapaz Ele Ele Tá Representando O Vídeo Dele Tá Achando Que Tá Filmando E Eu Não Tô E Não Tá Filmando Aquelas Pedras Fiquei De Frente Mas Acredito Que Não Deu Errada Não Acho Deu Tá Tudo Certo Viu Pessoal Viu Pessoal Cada Vez Mais Que Eu Pego Assim Filmando Um Negócio Desse Assim Ó Aí Fica Apaixonado Né É Pena Que Eu Não Não Cavo Né Aqui E Aquilo Material Aqui Pra Água Marinha Que Embolou Aqui Agora É Tanto Já Tá Tendo Tanta Forma Aqui Eu Vou Pra Pegar Uma Aqui Já Pego Outra E Aí Às Vezes A gente Vai Esquecendo Até De Outros Materials Aqui É Topaz Esse Topaz Já Apresentei Já Então Pessoal É Isso Aí E Apresentar Aqui O Mais Aqui De Longe Aqui Pra Vocês Verem Que Vocês Salvem No Aí Tirar A maneira Que Vocês Já Sabem Tirar A foto Eu Não Sei Direito Como Tirar A foto Tá Fazendo O Víde Tirar A foto Né Mas Tô Aprendendo Devagarzinho Tem Coisa No Víde Que A Que A Quer Salvar Né E É Como É Que Salva Aqui Pra Fazer Uma De Um Víde Transformar Numa Fota Né Então Tem De Aprender Isso Tudo Né Eu Sei Que Vocês Estão Assistindo Esse Vídeo Se Você Quiser Tirar Essa Fota Você Tira Já Já Eu Não Consigo Fazer Isso Né Mas Tô Aprendendo Devagarzinho Né A Pessoa Não Nasceu Sabendo Né Então A Pessoa Tende Aprendendo Aos Pouco Né É Isso Aí Aprender É Muito Bom Né Porque Se A Pessoa Sempre Tiver Na Luta E Aprender Uma Tentar Aprender Uma Coisa E Não Analisar Direito Aqui É Outro Tipo De Material Pessoal Já Um Material Já Escuro Com Essas Lestrinhas Aí Agora Esse Daqui Eu Já Não Sei Falar O Né Não Essa Aqui Não Sei Se É A Mesma Da Aquela Azul Mas Ela Já É Mais Escuro Né Certo Aí Aqui É Do Mesmo Material Dessa Que Eu Pequei Que Agora E Esse Material Não Posso Falar Não Para Vocês Que Nome É Não Porque Não Sei Pessoal Um Abraço Aí Para Vocês Que Deus Abençoa Lembre Viu Jesus Te Ama Um Abraço Fui